Música Rezar é uma atitude de cada ser que se declara dependente de algo que é transcendente a ser. O ato de orar é a permitir-se uma elevação, mesmo que limitada na nossa pequena condição, seja ela com petições prontas, ou uma oração simples do seu coração, ou a oração dos santos salvos. É assim que surge para nós a devoção de Nossa Senhora do Rosário. Uma das devoções mais antigas, já o século VIII, monges irlandeses ensinavam aos seus fiéis que não tinham a Bíblia escrita, como ler a palavra através da escuta. E ler, é preciso sim, para que eu possa reproduzi-la todos os dias. Então eu escuto primeiro, entoavam os 150 salmos. De maneira que as pessoas gravassem estes 150 salmos. E depois surge então como um costume, rezar um Pai Nosso a cada salmo. Surge 150 Pai Nosso, como um meio de oração. Aqui começa para nós a devoção do Rosário. Depois, com São Domingos, fundador dos dominicanos, ao século XIII, vamos encontrar essa devoção à bem-aventurada Virgem Maria, já assim aprimorada. São Domingos, colocará então para nós a oração de 150 Ave Maria e a cada 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Modificando o que era costume dos irlandeses, mas não alterando a essência de que cada meditação do salmo, cada entoação das palavras sagradas, nada mais nada menos me leva a uma experiência profunda de Deus. Seja bem-vindo ao programa Com a Palavra, neste dia dedicado à Nossa Senhora do Rosário. Subimos o monte para no alto do monte então, pedirmos a mãe. Mãe intercede a Deus por cada um de nós. E eu estou aguardando a sua ligação, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Quero saudar aqui desde já todas as paróquias que têm este título de Nossa Senhora do Rosário, em especial a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no Jardim Castro Alves, na Diocese de Santo Amado, da qual faço parte. E lá está o Padre Geraldo Magela, com toda a sua comunidade. Quero saudá-los neste dia, entregando ao coração de Deus todas as intenções que o Senhor tem preparado para vocês, da qual também rezei neste novenário, junto a essa capela, pedindo a Deus para que providenciasse tudo o que é necessário para as graças acontecerem na vida do seu povo. Ligue 041-3221-6060 e deixe o seu pedido de oração através da tecla 2. Após o atendimento, espera um tempinho, tecla 2 para o pedido de oração. Se você quiser se associar, nos ajudar, eu gostaria muito de contar com você para continuarmos evangelizando. Ligue no 041-3221-6060, aí tecle 1 para se associar. E você que já é um associado, não esqueça a campanha São José Providencial e nós estamos pedindo, nesta ação, que São José nos traga três novos associados através de você. Eu conto com você, amado irmão, e agradeço-lhe já os irmãos que estão enviando os seus pedidos, estão enviando os nomes das pessoas que vão se associar agora e tornar-se membro dessa grande família. Vamos juntos evangelizar, porque juntos evangelizamos muito mais. A palavra de Deus na mão, o Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo do 26 ao 38, nos diz, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi, e essa jovem se chamava Maria. O anjo veio à presença dela e lhe disse, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. A estas palavras, ela ficou grandemente perturbada e se perguntava o que podia significar esta saudação. O anjo lhe disse, não temas Maria, pois obtivesses graças junto a Deus. Eis que, engravidarás, darás à luz um filho, lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a família de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo, como se fará isto? Visto que não tenho relações conjugais, o anjo lhe respondeu, O Espírito do Senhor virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso, aquele que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. E eis que, Isabel, tua parenta, também dará à luz um filho em sua velhice. E já está em seu sexto mês, ela que era chamada Estéreo, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, então, eu sou a serva do Senhor. Aconteça-me segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar essa palavra? Um tempinho para a sua reflexão pessoal. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí não. Voltamos com o programa Com a Palavra na TV Evangelizada. Com certeza, brota para muitos, entre as críticas que alguns segmentos nos fazem, onde surge a oração da Ave Maria. E leia esse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. E verás a composição da Ave Maria, a partir desse encontro. Saudação do anjo. Ave Maria, ou ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ela, primeiramente reconhece, como posso eu conceber, como posso eu conceber, vai dizer o anjo, darás a luz e conceberás o Messias, o Salvador. Ave cheia de graça, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre. A própria palavra já está nos dando a oração. Essa é a grande crítica que brota, às vezes, daqueles que vivem dizendo. Nós temos que orar sobre a palavra. Se a palavra está dando a direção, nada melhor do que São Domingos compor aquilo que a palavra está dizendo. Bendito é o fruto do vosso ventre. E bendita, claro, sois vós entre todas as mulheres. Porque ela é escolhida para ser a mãe do Salvador. E nada disso quem disse foi Maria. Tudo está na boca do anjo. Tu encontrastes graça diante de Deus. Eis que ficará grávida e darás a luz a um filho. A quem lhe porá o nome de Jesus. Ele não vai ser qualquer um. Será o grande chamado filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. O que não dá também para dissociar. Como é que eu posso dizer que a Virgem do Rosário não? Como Maria, ela é mãe de Jesus, o encarnado, o homem. Mas não é mãe de Deus. Olha aqui. Será chamado filho do Altíssimo. Jesus, o qual a palavra mesmo cita. O Senhor Deus, o seu pai, lhe dará o trono de seu pai, Davi. Davi não morreu na cruz. Mas qual é o reino que é dado a este herdeiro de Davi? O reino de Deus. O reino dos céus. O qual nós vamos ver Jesus semear sobre esta terra. E assim nós vamos dizer a Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Porque é santa. Quem são os santos? Hein? Quem são os santos? Aqueles que põem em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Porque esta mulher, escolhida entre todas as mulheres, como a nova Eva. Como aquela que vai dar o início à nova civilização. Aquela que vai principiar este novo povo, esta nova raça. E agora, nascida da pureza de uma mulher. Nascida daquela que antes fora tida como a impura. Que por muitos e muitos milênios, arrastou esta marca, este peso de ser impura. De ser a culpada do pecado. Maria vem apagar esta mancha. Dizendo bem claro a nova civilização. A civilização gerada do amor. Esta civilização que se encontra em Cristo. O Redentor de toda a humanidade. Esta civilização tem o novo Adão e a nova Eva. Jesus é o novo Adão. Maria, a nova Eva. Destes, descenderão agora todos os cristãos. Que vão formar esta nova terra, este novo povo. Como pode-se dar isso? O Espírito de Deus virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá. E por isso, aquele que vai nascer, será chamado Filho de Deus. É a força do alto. Fiatis volutas. Esse é o desejo de Maria. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faça-se em mim, conforme o teu querer e a tua vontade. Vamos nos voltar à mãe, à Virgem do Rosário. Vamos pedir a ela, nesse encerramento do nosso encontro de hoje. Para que ela possa conseguir de Deus, graças e bênçãos para todos nós. Peçamos a mãe, a mãe do Rosário que aqui está. Olhe para ela, nesse instante. E focado em Maria, vamos dizer, ó Mãezinha Santíssima. Levai a Deus todas as nossas necessidades. E através da meditação dos santos mistérios, possamos alcançar a perfeição que o céu plasmou para nós. E te pedimos, ó Mãezinha, atendem-nos em todos os momentos de nossa vida. Nas questões físicas e espirituais. Nós te suplicamos, por Jesus que vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, a você, a sua família e todos os seus. Fica na paz, Senhor Jesus. Até o próximo encontro. Música 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 Música